Pronto, Aurélio está por aí? Podemos iniciar? A professora Débora já autorizou aqui. Tá, ok. Deixa eu compartilhar na tela. Enquanto isso, deixa eu só te apresentar, antes da gente iniciar propriamente falando. Boa tarde, pessoal. Eu sou Juliana Oliveira, faço parte do grupo de pesquisa e extensão onda digital. Essa proposta dessa oficina, ela veio de uma necessidade do próprio grupo de pesquisa. E aí a gente decidiu também abrir para o público, porque a gente tem atuado com professores da educação básica e estamos tendo como resultados alguns produtos. E aí a gente sentiu essa necessidade de entender melhor como a gente licencia esses produtos que qualquer outro professor possa utilizar, qualquer outro educador possa utilizar, mas que tenha lá uma licença direitinho explicando como utilizar aquele material. E aí a gente chamou o Aurélio, que já é um colaborador de longa data do Onda Digital, para fazer essa oficina para a gente. E assim, a gente teve aqui no momento na sala, a gente tem cerca de 20 pessoas, mas a gente teve de inscritos na oficina, a gente teve 86 inscrições. É uma realização do Instituto de Computação da Ufiba, por meio do grupo de pesquisa e extensão Onda Digital, no âmbito das ações do projeto Onda nas Férias. Então, aqui a gente está encerrando as nossas férias, né? Com... Deixa eu abrir minha câmera, que eu esqueci que eu tinha fechado. Mas assim, a gente está encerrando nossas férias agora, com essa oficina. E assim, a gente espera que vocês aproveitem bastante. E apresentando um pouquinho o Aurélio, ele é desenvolvedor e usuário de software livre. Participou do time de desenvolvimento do Inkscape, que é um software livre de edição gráfica, e colabora com outros projetos de software livre. Ele é cofundador do projeto Software Livre Bahia, que é o PSLBA, e também foi cofundador também da Colivre, que é uma cooperativa de desenvolvimento de tecnologias livres. Então, agora, Aurélio, a palavra é sua. E assim, só um aviso, lista de presença e avaliação da atividade, a gente vai passar aqui no chat do Google Meet. Só salientando que esse Google Meet que a gente está utilizando é uma instância institucional da Ufiba. E também a gente tem o grupo do Telegram, já botamos também no chat, eu vou colocar novamente, onde vai ter uma interação com atividades. Então, para recebimento do certificado de participação, vocês têm que assinar a lista de presença, tá? Então, é isso. Espero que vocês aproveitem. Uma boa tarde aí. Quem não conseguiu entrar no grupo do Telegram, por favor, entra aí. Juliana pode ajudar vocês aí no chat do Meet. E lá a gente faz um quiz para acompanhar a palestra, tá bom? Tá. Como a Juliana falou, eu sou o Aurélio. Eu não estudei direito, eu estou falando da posição de alguém que sentiu a necessidade de entender esse assunto, por trabalhar no desenvolvimento de software livre, também é chamado de aberto, e por me interessar pelo movimento de cultura livre. E, apesar de tudo, ainda sou educador, também. A minha conexão não é muito legal, então, se ocorrer algum problema, vocês não me ouvirem, pode pedir para eu repetir, ok? Que eu posso repetir qualquer parte que tenha sido mal transmitida, tá bom? Bom, então, hoje vamos falar sobre o que significa licenciar e como isso se aplica aos recursos educacionais abertos. Preciso começar dizendo que não existe software educativo, texto educativo, ou ferramenta educativa no sentido do que o que está fora dessa categoria não pode educar. Tudo educa, MS Word educa, MS Word pode ser usado com fins educacionais, assim como o Inkscape, uma charge de jornal ou Minecraft. O que diferencia o nosso trabalho como educador é a intenção. Nós temos um objetivo, daí o valor dos chamados recursos educacionais, onde a intenção já está no projeto. Para a lenta intencionalidade, os recursos educacionais proveem também liberdade para os estudantes e os educadores. Mas como definimos alguma coisa como livre ou aberto? Aqui no dicionário Webster, livre é definido como ausência de necessidade de coerção ou restrição na escolha ou ação, de uso e restrito, entre outras que são menos relevantes. E aberto é definido como sem barreiras de fechamento ou confinamento. Permite a passagem, exposto e vulnerável a ataque, disponível para uso ou compra, e outras. Isso é muito abstrato, né? Não existem limites claros para definir algo como livre ou aberto. Na realidade, nada é. Isso porque na realidade não existe liberdade ou abertura como um termo absoluto. Ser realmente livre exige total irrestrição das ações. Então, posso fazer com que alguém tropece quando eu estiver entediado? Eu posso divulgar informação falsa para prejudicar alguém que eu não gosto? Posso decidir viajar e descansar na cama da primeira casa que eu encontrar quando eu estiver cansado? Bom, isso são uns exemplos um pouco mais exagerados para mostrar que não existe liberdade no termo absoluto. Da mesma forma, abertura. E, para a gente começar bem, eu já enviei um quiz aí no grupo do Telegram. E vocês têm 60 segundos para responder. O quiz é anônimo, viu, gente? Não tenham vergonha de responder, não. 18 respostas. 20... Bom, acabou o tempo. Nem todos responderam. Fiquem mais espertos para a próxima, viu? Mas é interessante ver que algumas pessoas ainda responderam. A liberdade absoluta é possível, mesmo que custosa. E existe liberdade absoluta no meio digital. Mas, infelizmente, não, gente. Liberdade, ela não pode ser absoluta quando existe algum tipo de conflito de interesse. Tipo, nós estamos no mesmo grupo de Telegram. E alguém gosta do nome atual do grupo e outra pessoa quer mudar o nome. Você pode simplesmente mudar o nome? Isso afeta o interesse de outra pessoa. Aí, essa outra pessoa vem e muda de novo. Vocês vão ficar nessa briga constante. O conflito de interesses é suficiente para restringir a liberdade. Não importa se você está no meio digital, não importa quanto esforço você tem. E, de alguma forma, você pode ser restrito, nem seja por respeito a outras pessoas. Passando adiante. Para definir algo como livre, é preciso responder liberdade para quê? E, como é possível encontrar conflitos de interesse, também é necessário responder para quem? Precisamos definir uma escala de valores. Isso é tão importante que esse é basicamente o ponto que separou os movimentos de free software e open source. Mas, isso é outra história. A escala de valores não é uma simples lista. É uma lista ordenada, contendo não só os seus valores, mas a ordem de importância ou prioridade entre eles. Por exemplo, você prefere confiabilidade das fontes, a confiabilidade das fontes para você deve sobrepor agilidade na atualização ou o contrário? Você prefere permitir lucro a terceiros ou questionar a mercantilização da educação? Permitir derivações restritas ou aceitar meios estabelecidos em prol da popularização ágil? E quem tem prioridade na fila das garantias? A instituição financiadora, os educadores, os estudantes, estudantes da instituição para a qual você está trabalhando ou de todo mundo? Respondendo essas questões, você pode ter mais clareza sobre quais liberdades você quer garantir. Deixa eu mandar outro quiz agora. Agora vocês já entenderam como é que o negócio funciona, né? Podem responder. Oi, Aurélio. Aproveitando, se tiver como aumentar um pouquinho o seu som, porque tem uma participante que está ouvindo baixo, não sei se tem mais alguém assim. Testando, melhorou? Veja também se começou a gerar algum ruído. O que você acha, Juli? Está bom? Para mim aqui está bom. A participante falou que melhorou também. Pronto. Ótimo. Ah, legal. Legal. E aí, pessoas? O que é uma escala de valores? Ó, o pessoal ficou bem dividido aí, perfeitamente dividido. Então, um terço de vocês acha que é o conjunto de valores de um indivíduo ou organização? Se fosse uma lista de valores, seria isso. Mas escala de valores é um termo um tiquinho só, mais complexo, mais exato, para apresentar seus valores. Você e seu amigo podem ter a mesma lista de valores, mas você acha que certa coisa é mais importante, deve ficar no topo da lista, e seu amigo acha que outra coisa é mais importante e deve ficar no topo da lista. É importante conhecer a escala como uma lista ordenada, porque em algum momento, algo que vocês precisam fazer, conflita com algum de seus valores. Mas pode ser importante o suficiente para você fazer, se aquilo valida o valor mais alto. E aí você aceita que quebre com o valor mais baixo. Mas se para você, aquele valor validado estiver no topo? Se para o seu amigo, o valor validado for o menos relevante, ele não vai concordar em fazer. Entende? Por isso é importante você entender a escala de valores como uma lista ordenada, porque em algum momento, vocês vão ter que fazer uma escolha entre os valores, para levar uma ação adiante ou criar algo novo. E não é uma forma de mensurar. Eu sei que escala confunde e faz imaginar como uma régua. Não é uma régua. Tá bom? Então, copyright é um dos direitos dentro da propriedade intelectual. Ele é o mais relevante e, pelos pontos que eu vou levantar, acho que vocês vão compreender bem esse termo. Ele garante exclusividade. Como dono do direito de cópia, você pode restringir outros de copiar um produto intelectual ou definir em que termos alguém pode fazer isso. Isso torna o bem intelectual que não é rival, em rival, artificialmente. Bem rival é aquilo que você, quando você usa, você impede outro de usar. Um sabonete é um bem rival, um livro é um bem rival, mas a história dentro do livro, não. Por isso, o autor da história ou o seu contratante tem o copyright. Entende? Mas, como você pode ver nessa charge aí de mil e oitocentos e pouco, esse não há um direito fácil de garantir. Nessa época, havia um leis de copyright, mas não acordos internacionais. Ao menos, não alguma coisa efetiva. Essa imagem denuncia uma prática da época onde os donos de gráficas compravam obras recém-lançadas em um país e republicavam em outro sem pagar o direito do autor. Aí você vê as bandeiras dos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, e cada marinheiro aí representa um autor que foi roubado. Só no final desse século aí que foi estabelecido uma convenção internacional para a proteção de copyright. E? Terceiro quiz. Vocês entenderam o que é bem rival? Respondam aí no quiz. Respondam aí no quiz. 18 respostas. Então, acho que todo mundo já respondeu. É. Ficou mais ou menos dividido novamente. Opa, 24 respostas. Temos mais membros do que eu imaginei. Legal. Pronto. Então, agora vocês já responderam. Então, vocês ainda não captaram o que é bem rival. Ok. E isso é um conceito não do direito. É um conceito da economia. Bem rival é aquele que quando você usa, ninguém mais pode usar, entende? Então, existe um milhão de sabonetes no mundo. Você pegou um para você usar. Então, para o resto do mundo, só sobrou 999 sabonetes para o resto do mundo. Entende? 999.999 sabonetes para o resto do mundo. Esse é o bem rival. Se você usa, outro não pode usar. O livro é um bem rival, porque você pode segurar aquele objeto na sua mão. Ninguém mais pode segurar aquele objeto na sua mão. Mas, a história que está dentro dele, você pode repetir para outra pessoa. Outra pessoa pode decorar e conta para outra. Quando essa pessoa está contando para outra pessoa, você ainda tem a história na sua cabeça, ou seja lá onde você está guardando essa história. Duas pessoas podem contar essa história ao mesmo tempo, e depois outras replicarem ao mesmo tempo. fazer uso dessa história não diminui a possibilidade de outras pessoas terem acesso a essa história. A mesma coisa, uma piada, uma música, entende? Produtos do trabalho intelectual não são bens rivais. Uma ideia não é um bem rival. A partir do momento que você passa uma ideia para outra pessoa, tanto você quanto ela podem usar essa ideia. E um não está restrito de usar porque o outro está usando. Então, continuando. Então, por ser transferível, o copyright dá status de mercadoria, produção intelectual, dado que agora não existe apenas o serviço de criação desses produtos. mas você pode negociar também o produto em si. Antes, a única coisa que você podia ganhar ao produzir uma história era se alguém tivesse interesse que você produzisse aquela história, essa pessoa te pagaria para você produzir a tal história. Mas agora, a história em si pode ficar restrita na mão de uma pessoa. Uma pessoa pode dizer quem pode ou não copiar. Então, a partir desse momento, a história em si vira um produto porque você pode vender esse direito para outra pessoa porque o copyright é transferível. Então, você vende a história, você negociou ela como se fosse um produto comum e aquele ali depois pode negociar com outra pessoa e assim sucessivamente enquanto durar o copyright. o copyright. Mas, como eu já dei a entender antes, o dono do copyright pode dizer também como os outros podem fazer uso desse produto. Isso é feito via o licenciamento. Mas, como vocês já devem imaginar, vocês já devem saber, a história daquela charge não acabou bem. o gráfico que vocês estão vendo aí no fundo deixa eu ver se vocês realmente estão vendo o gráfico que vocês estão vendo aí no fundo é a evolução da duração do copyright antes do trabalho cair em domínio público no Zewa, nos Estados Unidos. Talvez eu devesse mostrar dados específicos do Brasil, mas não espere nada muito diferente, não. O Brasil, eu, assim como a maior parte do mundo é signatário dos mesmos acordos internacionais e definem a duração do copyright. Então, basicamente, todo mundo seguiu uma linha mais ou menos como essa ou acabou num resultado bem parecido com esse daí. Mas, qual é a história desse gráfico? Tem uma história por trás disso, né? Então, Johannes Gutenberg, que vocês já devem ter ouvido falar, inventou a prensa lá por volta de 1440. E ela começou a se popularizar na Europa a partir desse século mesmo. As cópias das produções literárias e acadêmicas tiveram um preço drasticamente reduzido, o que permitiu o acesso por pessoas de menor renda. Defende-se, inclusive, que a cópia restrita permitiu a capacitação e a industrialização da Alemanha nos séculos seguintes a esse daí. Mas, qualquer dono de gráfica ou locatário podiam pegar uma publicação, organizar os tipos numa prancha e republicar. Isso exigia um fluxo constante de material novo para as gráficas. Essa demanda representava uma renda extra para acadêmicos, mas a pirataria não deixava os donos das gráficas e os autores muito felizes, como vocês podem imaginar, como vocês viram naquela charge. Por pressão daqueles empreendedores, a Inglaterra estabeleceu a primeira lei de copyright lá em 1710. Na verdade, teve uns atos governamentais anteriores, mas eu não sou qualificado para afirmar se já eram o que a gente chama hoje de copyright. Mas, estava ali naquele sentido, surgiu um pouco antes. Mas, na Alemanha, o mesmo só foi acontecer lá em 1840. Então, já note aí por que eu tinha citado a Alemanha antes. Ela deu uma acelerada no seu desenvolvimento porque tinha mais liberdade de fazer as cópias. Bom, como resultado, a produção de baixo custo desapareceu depois do copyright e foram substituídas por edições de menor número e mais caras. A distribuição do material técnico e científico também caiu. Então, vocês já podem imaginar no que que deu. Assim, eu sou sensível à reclamação dos empreendedores e autores pré-copyright, mas o efeito colateral da solução também incomoda. Mas, calma, que ainda fica pior. As primeiras leis que protegiam o trabalho por alguns anos, por exemplo, a lei americana de 1790, concediam o copyright por 14 anos, extensível, se o dono do copyright quisesse, por mais 14. várias leis foram lançadas e atualizadas pelo mundo, mas sempre com um aumento do número de anos do copyright, até chegarmos na conversão de Berna, na Suíça, em 1886, onde o copyright passou a durar a vida do autor mais 50 anos. De 14 anos, pulou para a vida do autor mais 50 anos. e isso é no mínimo. Os estados participantes podiam definir um período ainda maior, se quisessem. A convenção não foi ratificada pelos legisladores de cada país de imediato, mas acabaram sendo acatadas com apoio de lobby, em especial o lobby da Disney, que estava preocupado em perder o mascote Mickey Mouse. se o lobby não ganhar mais uma, o Mickey finalmente entra em domínio público em 2024, mas também não é o Mickey que você conhece, é o original de 1928. Bom, a moral da história aqui não é sobre quão difícil se tornou criar livremente obras derivadas do Mickey ou outros grandes símbolos culturais, mas a grande massa de produtos culturais que não são reproduzidos ou derivados porque não vale nem o custo de buscar o licenciamento, tudo porque alguns donos de copyright quiseram manter um bem não rival artificialmente rivalizado por mais tempo. Deixa eu mandar para vocês mais um quiz. Opa, perdão. Abri errado aqui. Então, o quarto quiz. Copyright beneficiou a produção e disseminação do conhecimento? Responda aí no Telegram. E essa eu coloquei para caminhar mais rápido, tá? Daqui para frente vamos ser mais ágeis no quiz. 30 segundos. Oi, Aurélio. eu não sei se você vê aí, mas o slide está sobreposto com o anterior. Em cima do gráfico ficou o que é copyright e as características. Está assim mesmo? Está correto. É. Isso significa que você não gostou do meu layout, está tudo bem. É, deve ser. Não, eu achei estranho, mas... Não, tudo bem. Eu não tive tanto tempo assim para elaborar, então eu botei as ilustrações como fundo do slide. É por isso que está assim. Entendi, entendi. É porque o novo, eu sou assim, uma pessoa meio difícil mesmo assim com o novo. De qualquer... E só para te avisar, já tem 43 pessoas na sala, tá? Ah, legal. Só que só tivemos 14 respostas no quiz. Essas pessoas têm que entrar aí no Telegram e têm que responder ao quiz. Ó, eu vou repetir. Não, não posso repetir porque agora vocês já sabem a resposta. Então, vai ficar por isso mesmo. E sobre essa apresentação, ela está disponível. No final, eu passo o endereço para vocês e aí vocês podem extrair os gráficos e outras informações que eu vou colocar aí, tá bom? Tá. Então, como as pessoas responderam? O Copyright beneficiou a produção e disseminação do conhecimento, 21% diz que sim. Antes, a reprodução de escritos dependia dos copistas nos mosteiros. Então, essa foi pegadinha. Isso daí é o benefício da gráfica, da imprensa de Gutenberg, não do Copyright. O Copyright é uma reação ao resultado da prensa de Gutenberg. Tá bom? Então, essa primeira opção está errada porque é um benefício da prensa e não do Copyright. 15% disse sim porque respondeu a uma demanda dos autores das gráficas. Mas a pergunta era, o Copyright beneficiou a produção e disseminação de conhecimento? E, na verdade, depois do Copyright, a gente teve uma queda na disseminação do conhecimento. As edições ficaram menores e mais caras. As pessoas de menor renda que estavam conseguindo ter acesso à produção literária e científica pré-copyright, mas pós-Gutenberg, aquela faixa de pouco mais de um século, essas pessoas de repente pararam de ter esse acesso porque os custos aumentaram. Os custos aumentaram porque o Copyright permitiu que as gráficas pudessem focar nos produtos que já tinham porque não eram obrigadas a renovações constantes. Talvez isso tenha melhorado a qualidade do produto? Talvez. Mas isso é outra conversa, ok? 21% colocou corretamente não ao menos em volume. Isso, ao menos em volume e em acesso. Eu não coloquei a palavra acesso porque não queria facilitar muito para vocês. E 43% disse não de forma nenhuma. Assim, dá para discutir? Dá para discutir. Talvez seja não de forma nenhuma, mas a gente não pode negar a possibilidade de um aumento da qualidade dos produtos. Mas isso depende de pesquisa e discussão. ok. O copyright acabou se tornando um grande problema para a disseminação de conhecimento, mas um bom licenciamento pode remediar isso enquanto ele existir. Essa é a ideia. Antes de tudo, licenças são permissões de uso de um produto intelectual. seja um software, uma música ou um desenho. Tecnicamente, são textos escritos na linguagem dos advogados e nós precisamos de um resumo traduzido em linguagem humana para entender o que essa licença exige ou permite. as licenças livres ou abertas foram uma resposta às demandas daqueles que já vinham pensando em que liberdades deveriam ser garantidas lá no meio da cultura hacker da década de 70. Em especial, Richard Stalman. Stalman foi quem sintetizou as quatro liberdades. Então, essas quatro liberdades que vocês estão vendo aí, subvertem o uso comum do copyright e foram difundidas pela Free Software Foundation. Deixa eu ler essas quatro liberdades antes de avançar na ideia. As quatro liberdades são liberdade de usar como você bem entender, liberdade de estudar como funciona e modificar. Quando Stalman escreveu isso, ele escreveu pensando apenas no software. Então, aí já estende. Por isso, é importante o acesso ao código fonte. Liberdade de redistribuir cópias. E, por fim, a liberdade de distribuir cópias das versões que você modificou. Com essas quatro liberdades, você garante a sua liberdade de uso do computador. era isso que Stalman estava tentando solucionar. Mas, também, depois, a gente viu que se encaixava muito bem para garantir a liberdade da produção cultural. E, por isso, acaba chegando nas bases do ré. Tá. Então, continuando a história, a Free Software foi fundada para promover esses ideais, né? E, posteriormente, essas quatro liberdades sofreram uma releitura se tornando dez pontos mais específicos, né? Porque você pode notar que aí é bastante aberto, dez pontos menos abstratos no projeto Debian, que foi a Debian Free Software Guidelines. No ano seguinte, esses dez pontos se tornaram a definição de open source, na ocasião da fundação da open source iniciativa. E é por isso que tenho que falar livre ou aberto toda hora. Porque ambos significam tecnicamente a mesma coisa, mas muitas pessoas conhecem apenas um dos termos, e aí, por isso, eu tenho que repetir os dois. A diferença, na real, entre os dois termos está mais no discurso mesmo e na escala de valores de cada um dos lados e não no produto intelectual que eles promovem. Por isso, o Réa, Recurso Educacional Aberto, é livre. Stalman, ou as derivações da síntese dele, não concluíram a discussão sobre liberdade. O mundo evoluiu desde a década de 80 até hoje. E novos desafios disputam a área cinza entre o que é ou não livre. O pessoal da Open Knowledge no site opendefinition.org decidiu deixar alguns outros detalhes mais claros e são esses que eu listei. São as adições que eu considerei mais relevantes. Tem outras coisas lá, vale a pena dar uma olhadinha. Então, 100% disponibilizado. Isso significa que tudo que é necessário para o produto funcionar deve ser entregue de uma vez ou deve poder ser baixado da internet sem mais custos. Legível por máquina. Isso é importante. Ele mesmo ou uma versão dele tem que ser legível de forma que elementos individuais sejam diretamente acessíveis para leitura ou modificação. Note que não é importante só para a educação, mas também para a transparência do governo pela lei de dados abertos. Infelizmente, hoje, dentre outros problemas, as unidades do governo ainda publicam documentos escaneados em PDF e alegam estar fazendo o suficiente porque o arquivo final é um PDF. Um documento escaneado em PDF e sua máquina não consegue ler ou não consegue ler com precisão o que estava escrito naquele documento. A gente pode usar OCR, software que reconhece texto numa imagem e transcreve isso para texto digital mesmo. Mas, é de se esperar que tenham falhas, né? E o OCR não necessariamente vai entender também o layout. São textos em duas colunas, ele deve continuar lendo a linha inteira ou deve continuar a linha na linha de baixo respeitando aquele gap entre uma coluna e outra. Isso é complicado, então, por isso, documentos escaneados em PDF não podem ser considerados conteúdo dados abertos. Mas, hoje são. Por uma falha de interpretação da lei. Tá? Continuando formato aberto, o formato do produto não pode exigir o uso de um software fechado ou qualquer outra estratégia onerosa. Então, é bom já ir lembrando que réa publicado como arquivo de Word ou imagem CorelDRAW não se encaixa no Open Definition. e a Unesco usa a referência do Open Definition na definição sobre o que é aberto. Ou seja, produto disponibilizado como documento de Word pode estar nas melhores intenções, mas não é réa. Ok? Sem discriminação de pessoas e grupos, é autoexplicativo e gratuito. Isso significa que a licença não pode impor nenhum tipo de taxa. Isso pode ser subentendido nas quatro liberdades ou na DFSG, mas isso é discutível, ok? Isso não significa que não se pode viver disso na iniciativa privada. A própria Unesco diz, alguns defensores do réa dizem que a principal vantagem do conteúdo aberto é gratuito, é ser gratuito, mas essa visão é simplista. A própria Unesco diz isso, é simplismo tentar igualar a abertura à gratuidade. Mas, assim como muitas empresas encontram um modelo de negócio para viver de software livre, também é possível fazer o mesmo com o réa, enquadrado nessa definição. ou também o réa pode ser para as organizações educacionais que visam lucro, o mesmo que o software livre de base como linguagens, bibliotecas, navegadores, sistema operacional, etc, são para as empresas do Vale do Silício ou para a Software House do seu bairro. Todos colaboram no que seria um custo individual pesado, mas não é o seu diferencial perante o público. Então, por isso, vale a pena essas empresas, mesmo que não tenham a ideologia da abertura, elas mesmo assim trabalham e contribuem com coisas abertas. O mesmo pode acontecer com o réa. E, por fim, a definição de livre é menos específica que a definição de aberto. Eu estou explicando o Freedom Defined, que eu acabei de falar do Open Definition e existe também o Freedom Defined. Ela é menos específica que a definição de aberto, a Open Definition, mas são basicamente a mesma coisa, assim como a definição da Free Software Foundation é menos específica que a definição da Open Source Initiative. o Freedom Defined.org entende? Elas mesmo ditas de forma um pouco diferente significam basicamente a mesma coisa. Mas o Freedom Defined.org é citado pela Creative Commons na definição de trabalho cultural livre. E você também pode encontrar a mesma referência em outros sites que promovem RER. Por isso é importante citar aqui. É bom que vocês saibam que isso existe. Vamos para o quiz número 5. Então, o movimento de software livre e software aberto e seus derivados são diferentes? Respondam aí o quiz 19 segundos 17 17 vão lá no Telegram respondam aí rapidinho. Oi, Aurélio. Se tu puder dar uma olhadinha no chat ou você prefere que eu fale? Tem duas perguntinhas. Então, manda a perguntinha. Tem três, na verdade. Vamos lá. A primeira foi minha. Surge uma dúvida. Se os produtos disponibilizados em sites, exemplo, jogos que a gente cria dentro do Scratch online, podem ser considerados Ré? Essa foi uma. Uma pergunta da professora Débora. Deixa eu responder logo, porque aí eu não esqueço. Sim, jogo disponibilizado no site do Scratch pode ser considerado Ré, desde que a licença seja compatível, mas se eu não me engano, ele já exige uma licença livre, então, beleza. E o próprio Scratch é software livre. Então, aquele problema de 100% disponibilizado, que exigiria que a pessoa tivesse a liberdade de pegar aquilo e fazer funcionar de forma independente na sua casa ou no seu servidor, ela pode fazer, porque ela pode baixar o Scratch, o executor do Scratch. Então, sim, é Ré. Qual é a próxima? Show. A próxima é da professora Débora. Uma dúvida. a definição de Ré está atrelada a dados abertos? Não. Seria legal, né? Mas dados abertos são definidos numa lei brasileira sobre transparência. Depende da interpretação da pessoa, eu prefiro interpretar, e eu acho que está adequado interpretar, que aquela definição exige formatos legíveis por computador. Mas isso ainda é discutido ou simplesmente ignorado. Isso, não é porque são definições próximas, né? Aí gera mesmo essa confusão, assim. Vamos lá, tem mais uma do professor Sivaldo. Se um recurso disponibilizado em PDF poderia ser Réa? Pode. PDF é um formato aberto. é um pouco mais complicado. E assim, o PDF com o texto contido lá dentro como texto, ok? Não como imagem escaneada. Mas sim, o PDF, mesmo que seja um pouco mais complicado interpretar o que realmente está exposto ali, mesmo que você tenha tudo no formato texto, aquilo lá não passa de uma imagem vetorial. Certo? Então, às vezes, quando você tem o texto dividido em colunas, o que está escrito dentro do PDF faz com que todas as primeiras linhas de todas as colunas sejam lidas como uma linha só. Isso cria uma dificuldade de interpretação. Mas, assim, é algo muito mais próximo do que a gente precisa para conseguir interpretar os dados públicos. E já é possível começar a tratar como aberto. Existem outros dados, formatos mais específicos que o governo poderia usar, mas, sim, já dá para aceitar o PDF que contém texto realmente dentro dele como dado aberto. Ok. Iniciou aqui uma discussão, mas fiquei um pouquinho sem entender, mas se os dados abertos são a mesma coisa que objetos digitais de aprendizagem. Não, gente, dados abertos são um requisito da lei brasileira de transparência. Transparência sobre as ações do governo. Eu só fiz uma linha ali onde as coisas faziam interseção, tá bom? Eu chamei atenção para mostrar que aquilo era interessante em outras áreas também. Dados abertos é outro assunto, tá bom? A gente está falando só sobre recursos educacionais abertos. É claro que tem muita interseção, mas não são a mesma coisa. E a definição dos dois são separadas. É, foi definido em conjunto por todos os representantes interessados na Unesco lá em 2012. Na verdade, tinha a proposta anterior, tá? Mas tem um consenso de 2012 da Unesco sobre isso e dados abertos, legislação brasileira sobre obrigações do Estado. gente, me dá um minutinho para eu pegar água porque senão minha garganta não vai aguentar. Eu já estou voltando. Oi, gente. Enquanto a Aurélio volta, foi Patrícia, né? Então, Patrícia, você poderia rapidinho dizer a diferença que você viu? Porque realmente são diferentes, né? a ré e os objetos digitais de aprendizagem. Um objeto e aí podia aproveitar rapidinho antes que lê uma tese. Eita, voltou. Voltou. Dá um minutinho aqui, Aurélio, que a Renata estava falando que lê uma tese onde estava colocando justamente a diferença de objetos de ré e objetos digitais de aprendizagem. Então, ela resumir rapidinho se ela conseguir, né? Por favor. Por favor, pode falar. É porque, assim, eu estou fazendo investigação sobre isso, que o meu mestrado é sobre recursos educacionais abertos, minha dissertação, na verdade. Então, assim, os recursos educacionais abertos é tudo isso que o professor falou, já trazendo definição da Unesco, é todo o material que pode ser livre e usado e que pode ser modificado ou não. Isso vai depender do autor. Acho que isso já responde à pergunta de Rodrigo. Rodrigo perguntou, então, como declarar que o material didático produzido por mim e disponibilizado em PDF é um ré? Eu acho que quem vai definir isso é a licença. Não é, professor, se eu não me engano, que vai definir isso se o material dele disponibilizado vai ser ré ou não. Acho que a licença define isso. E os objetos digitais de aprendizagem é os objetos digitais que vocês vão utilizar dentro da sala de aula. Acho que não precisa necessariamente de uma licença para você produzir ou utilizar o objeto digital de aprendizagem. Estou certa, professor? É isso, Aurélio? Ok, obrigado, Patrícia. Tem, assim, além da licença, a gente precisa prestar atenção ali em alguns detalhes do Open Definition que podem estar fora da licença. Mas, assim, você está muito, muito, muito próxima do que é a definição da Unesco. Assim, por que que eu chamo a atenção para isso? Não, 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 não. Legal, legal. Obrigada. Assim, por que que eu tenho que chamar atenção para isso? Porque tem pontos ali que a licença não vai cobrir. Tipo, legível por máquina. A licença não obriga isso, entende? Mas, se o seu produto for interessante ser legível por máquina para facilitar a leitura de partes específicas e a edição de partes específicas, então, ele está violando a definição da Open Definition. É 100% disponibilizado. Você pode colocar num site, sei lá, assim, imagine alguma coisa tipo o Scratch, mas cujo motor de execução não seja livre. Aí você disponibiliza lá, bonitinho, bonitinho, o seu jogo, que é um recurso educacional, tem licença livre, funciona lá para todo mundo usar à vontade, mas se a pessoa quiser copiar para rodar em casa offline, ela não consegue. Então, isso está violando o primeiro termo ali que eu coloquei na lista do Open Definition, mas não viola nenhum termo de licença, pelo menos nas licenças que a gente costuma usar. Entende? Aí é só por isso que eu boto esse porém. não é só a licença que define Réa, tem algumas outras coisas em volta que a gente tem que dar atenção. Então, continuando aqui, ah, é bom fazer o quiz número 6 com vocês. Deixa eu abrir aqui corretamente. Então, gente, lá no Telegram, um conteúdo do Réa pode ser incluído como conteúdo em um curso pago? Por favor, responda. só lembrando, Aurélio, que a gente não discutiu o quiz anterior, viu? Ah, obrigado, Juliana, a gente entrou nas outras ondas e eu acabei me esquecendo. Eu sou assim, é bom que alguém me lembre. tá, então, pronto, os dois já finalizaram, então, discutindo o anterior, o movimento software livre e software aberto e seus derivados são diferentes? Diferentes em tudo? Não, não são diferentes em tudo, né, gente? Por mais que eles fossem um pouco mais diferentes, ainda teriam bastante interseção. são diferentes no discurso. A forma como eles promovem os mesmos objetos é diferente. Enquanto um fala sobre demandas éticas, obrigações éticas, outro fala sobre benefícios técnicos, são formas diferentes de tratar os mesmos objetos, entender esses mesmos objetos também. aí algumas pessoas colocaram na maioria das licenças, diferente na maioria das licenças. Não, não, a maioria das licenças são exatamente as mesmas, tanto na definição de software livre, quanto na definição de software aberto. E, na verdade, as partes onde diferem está muito mais nas escolhas interpretativas do que efetivamente nas definições. Se vocês derem uma olhada nas raras licenças que a Free Software Foundation reconhece como livre e a Open Source Initiative reconhece como aberta, se você der uma olhada nessas diferenças, você vai ver, talvez a Free Software Foundation foi dura demais com essa licença, poderia ter aceitado, ou, talvez a Open Source Initiative foi mole demais e isso daqui não dá para aceitar de forma nenhuma, sabe? Isso está mais próximo da interpretação do que de uma real diferença entre as duas. E, mais importante que isso, é que esses casos são muito particulares, são casos muito raros onde a licença é aceita por uma e não é aceita por outra. E são softwares que dificilmente vocês vão usar, ou essas licenças também já caíram em desuso também. Depois a gente vai dar uma olhadinha em licenças e todas as licenças que a gente vai ver existe plena concordância entre os dois atores sobre se são livres ou abertas. Aí, só mais um detalhe sobre a interpretação. A Free Software Foundation, ela dá o seu carimbo sobre o que ela reconhece como livre, a Open Source Initiative dá o seu carimbo sobre o que ela entende como aberto, legal, mas isso é só um carimbo, entende? Então, outras organizações podem dar seu carimbo, uma pessoa pode dar seu carimbo, o importante é quão relevante essa pessoa ou instituição é para dar esse carimbo, né? E aí, tem também as licenças que são reconhecidas pelo projeto Debian, tem as licenças que são reconhecidas pelo projeto Redora, e você vai ver nesses quatro atores que eu citei para vocês, esses quatro atores têm listas de licença um tiquinho diferentes, mas todos eles estão baseados nos mesmos fundamentos, mas alguma coisa em uma licença ou outra vai ter uma interpretação que um aceita, outro não aceita, aí vai, tá, legal, e aí ainda teve 17% das pessoas que diz que eles se diferenciam no tipo de produto intelectual que promovem, não, elas promovem os mesmos produtos intelectuais, no caso, o movimento de software livre e o movimento de software aberto, claramente estão falando sobre software, que é o caso da Free Software Foundation e Open Source Initiative, mas, os seus derivados vão tratar de várias outras coisas, mas mesmo a FSF e a OSE, elas trabalham também com outros tipos de mídia, tem vídeos promocionais, documentação, são associados ao software, mas não são softwares, quer dizer, não no sentido que a gente costuma chamar de software, mas, eles têm licenças específicas para esses outros tipos de mídia, então, tá, são os mesmos e a visão de tipo de mídia é bem ampla para todos eles, e o nosso quiz número 6, um conteúdo REA pode ser incluído como conteúdo em um curso pago? Então, 10% disse não porque viola a regra da gratuidade do Open Definition, não, o que aquela regra diz é que você não pode ter taxas no uso, como você chegou aquilo lá, se você teve que passar pela catraca de alguma escola, se você pagou para acessar algum site e lá tinha aquilo, isso não importa, importa, depois que você teve acesso àquilo, você não precisa pagar nenhuma taxa extra para usar aquilo que foi licenciado como livre, para se encaixar na definição, na Open Definition. 59%, a maioria acredita que depende da licença, se ela tiver a cláusula não comercial, então não pode, a gente ainda vai ver essa cláusula não comercial, mas não, não é só por isso, essa cláusula não comercial realmente impediria do produto estar no num curso pago, mas a cláusula não comercial já descaracterizaria como real. Então, não é por isso. E aí, 31 pessoas, sim, pode aparecer num curso pago, beleza. Vamos, é, uma coisa interessante, é, quando eu estava no Diretório Acadêmico de Computação da UFBA, lá em dois mil e pouco, a gente teve uma experiência de licenciando uma cartilha sobre software livre, com uma cláusula não comercial. A gente fez isso porque a gente conhecia os cursinhos de informática, pelo menos na época, e a gente sabia que eles imprimiam os textos copiados da internet como material didático dos cursos que eram bem pagos. Aí, bom, a gente achou que valia a pena botar aquela cláusula não comercial porque a gente considerava isso injusto. Mas isso acabou criando um conflito interessante porque, num dia, a gente recebeu um e-mail meio agressivo de um diretor acadêmico de outro estado reclamando que a nossa licença impedia eles de vender a cartilha para financiar o DA deles. Então, veja só, a gente nem sabia que eles existiam, eles nunca colaboraram, mas se sentiam no direito de lucrar com o nosso trabalho. Isso é algo que a gente tem que considerar. A cláusula não comercial quebra a definição de livre porque viola a primeira liberdade, a liberdade de usar como você bem desejar. E aí, alguém que recebeu o seu produto de forma livre deveria poder usar para qualquer fim, ou seja, usar para vender. A cláusula não comercial conflita diretamente com essa liberdade. Mas, ela ainda é compartilhável e ela favorece a colaboração, mas não seria ré, né? Não seria ré. Assim, certamente essa cláusula seria negativa para projetos de software porque eles são ferramentas, mas eu não acho absurdo considerar para produtos que são fim em si mesmo. Afinal, que tipo de cultura a gente vai estar promovendo? Eu não tenho uma resposta boa para isso, mas discutir isso significa também discutir se o que vai ser publicado é ré ou não. Talvez seja necessário criar outro nome. Apesar de que tem muito site de ré por aí que bota cláusula não comercial. Saibam que apesar do que eles dizem, aquilo não é ré. Então, essa é a lista de licenças que eu vejo com mais frequência. Nesse caso, infelizmente, eu não tenho uma pesquisa ou um artigo para me embasar e vocês vão ter que levar a minha experiência pessoal como um filtro aceitável da realidade. Mas eu aposto que se vocês buscarem sobre estatística de licença no GitHub, que atualmente é o ambiente mais popular de desenvolvimento de softwares livres e abertos, vocês vão ver algo bem próximo disso que eu estou colocando aí. Mas, ok, falando sério, infelizmente, felizmente, o número de licenças relevantes se tornou menor com o tempo, já que as outras foram diluídas em casos raríssimos ou entraram em desuso. Algumas décadas atrás, a gente correu um sério risco de ter um ambiente poluído com licenças diferentes, pouco testadas pela realidade, porque, em algum momento, a OSI, a Open Source Initiative, decidiu investir na proliferação de licenças. Aquela era uma estratégia para atrair mais empresas para o Open Source, legal, mas o resultado podia ter sido um ambiente de grande incerteza, onde, ao se descobrir uma brecha em uma licença, alguns mal-intencionados podiam violar as liberdades dessas e das outras similares. por isso mesmo que a FSF decidiu não reconhecer as traduções da GPL em outras línguas, como licenças compatíveis, porque, se uma falhasse, ia permitir a violação das cláusulas da GPL de todo o software licenciado sobre GPL no mundo, já que os mal-intencionados podiam simplesmente relicenciar na versão falhada. mas, antes de comentar sobre cada licença, vamos fazer o quiz set. Respondam aí, o que é copyleft? Pela primeira vez, eu estou perguntando antes de explicar, porque eu quero confirmar algo que eu já presumo. 13 segundos, 10, 9, 8, está faltando a gente responder. O que é copyleft? 14% diz que não existe. Legal. 24% disse, é uma brincadeira com copyright. Dizemos que algo com licença livre é copyleft. É isso que eu esperava mesmo, e muitos respondessem. Na verdade, eu até apostava que a maioria ia responder isso. Não foi, mas, infelizmente, também não foi a opção certa. mas, é muito comum que as pessoas pensem que copyleft é só uma brincadeira que a gente vai colocar num produto intelectual que a gente disponibilizou livremente. Mas não, copyleft é uma cláusula de licença livre que tem esse nome justamente por uma brincadeira com copyright. enquanto o copyright mantém certas restrições, o copyleft mantém certas liberdades. Copyleft é uma cláusula que exige manter a mesma licença nas derivações do produto com aquela licença. Uma licença clássica que tem copyleft e a gente chama de copyleft forte, inclusive, é a GPL. GNU é General Public Lensens. Apesar de general de genérico, ela é específica para software. Inclusive, ela tem termos técnicos do desenvolvimento de software dentro dela. Ela pode ser usada para outros produtos que não software? Pode. Faz um pouco menos de sentido, mas pode. Professora Débora levantou a mão, por favor, fale. Oi, Aurélia. eu estou achando ótimo, porque eu estou errando várias perguntas, então, uma foi essa do copyleft. Para você ver que, às vezes, a gente acha que tem um conceito já bem entendido e não está. E assim, antes de você avançar, eu queria só que você comentasse a pergunta do professor Silvaldo, que eu estou com ela aqui rodando na minha cabeça. E aí, ele colocou lá no chat, então, para ser ré, não pode ter a cláusula não comercial, antes de avançar nos próximos, para fechar um pouquinho melhor essa questão da cláusula não comercial com réia, que eu fiquei ainda um pouco confuso. Viu? Sim. A cláusula não comercial, ela impede a primeira liberdade. Lembra? A primeira definição de liberdade é a definição de 1983 de Richard Stallman, onde ele lista as quatro liberdades. Aquilo é uma consolidação do que já era a cultura hacker, certo? A primeira liberdade, a fundamental, é usar para qualquer fim. Se você coloca uma cláusula de não comercial, você quebrou o usar para qualquer fim. Você achou um tomatinho silvestre na rua, você pega ele e você pode ou fazer a sua salada ou vender ele na feira. Essa é a ideia, entendeu? Se for impossível vender o tomatinho na feira, então você não tem liberdade de uso para qualquer fim. Por isso, Réa não pode ter a cláusula não comercial. Se a gente concorda que é interessante essa cláusula para alguma finalidade, para algum objetivo da gente, então é bom estabelecer um novo nome para isso. Porque Réa é um conceito suficientemente bem consolidado, mesmo que possa ser debatido algumas coisas, ele deriva da ideia de software livre. Na definição e nas discussões originais. Ok? Então, isso eu não tinha em mente, não, que o Réa exige também essa liberdade de uso? E depois? porque na definição, a definição dele é derivada da definição de aberto, que é derivada da definição de livre. E mesmo que a gente desvencilhasse, vamos esquecer a definição de livre, vamos usar só a definição de aberto. E principalmente a definição de aberto definido lá no documento da Unesco. é o Freedom Defined e o Freedom Defined vai te dizer que você não pode ter essa restrição de uso comercial. Entende? Bom, a gente vai mais na frente falar das licenças do Creative Commons, né? E eu falei Freedom Defined não é The Open Defined. A gente vai chegar lá no Creative Commons, não é isso? Vamos, vamos chegar lá. Eu não coloquei detalhes aí porque vai ter um só para... Tá, porque lá é a segunda cláusula que mais a gente usa, né? É uma das licenças mais usadas. Então, aí está confundindo minha mente. Mas lá a gente volta a esse ponto. Valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E só para acabar aqui, o último, o último foi pegadinha, né? E 48% caíram na pegadinha. Um conceito proposto por Stalman para atualizar as leis de copyright. Seria legal, né? Mas não, não é. Tá. Então, esse foi o quiz número 7. E aqui as licenças que a gente tem. A GPL que eu acabei de citar, ela foi criada lá no início do projeto GNU. Na verdade, até antes, perdão. Essa licença foi criada antes, quando o Stalman começou a sentir a necessidade de explicitar e garantir as liberdades daquele software que ele já andava produzindo. Ele já tinha o Emex super popular até hoje. O Emex, eu acho que foi o primeiro software licenciado com a GPL. Eu não posso afirmar, mas de qualquer forma, ele é e é de Stalman. E desde antes dele vir com a ideia do GNU, ele já estava licenciando algumas coisas sobre GPL. E essa licença, ele tinha, ele teve o cuidado de garantir que as quatro liberdades fossem respeitadas e fossem mantidas. então, aquela licença exige e se você pegar um trechinho desse código para colocar no seu outro software, seu outro software vai ter que ser licenciado sobre GPL, porque você está usando parte de um código que é GPL. Se você quiser pegar o código inteiro do Emex e fazer o 2 Max, beleza, você pode. Inclusive, existem vários forks do Emex e todas essas décadas de existência nasceram milhares e sempre nascem outros. Muitos desses com nomes inclusive só para fazer brincadeira, mas todos eles são GPL, porque você não pode fazer uma derivação e use outra licença. E por todos eles serem GPL, aquelas liberdades que foram dadas ao Emex original estão presentes em todas as derivações de Emex. Mas, assim, vocês já devem imaginar que isso dificulta um pouco a popularização ou até o intercâmbio bem intencionado de produtos com licença livre entre uns e outros. Até porque a GPL não é a primeira licença de software livre. O MIT já tinha lançado o BSD que já tinha uma licença própria e que podia ser considerada livre. Debatível, mas pelo menos a dois é mais legal. Ela não tinha nenhum problema jurídico, era mais prático. Mas, o que importa é que esses dois projetos, o Gnu e o BSD, teriam problemas de compartilhar conteúdo, porque o Gnu poderia receber códigos do BSD ou bibliotecas do BSD porque a licença deles é permissiva. mas a GPL por ela ter o copyleft e exigir que todas as derivações tenham copyleft, ela não podia ser simplesmente incluídas dentro do BSD. Então, a LGPL soluciona esse problema porque dentro do texto jurídico misturado com textos técnicos da computação, ele dizia ali que permite a lincagem dinâmica com produtos de outro licenciamento, bastava uma citação. Então, a LGPL é um copyleft fraco e a gente realmente usa esse termo, copyleft fraco, enquanto a GPL tem copyleft forte e o copyleft fraco garante a permanência da liberdade daquela lib e derivados dessa lib, mas permite que ela trabalhe em conjunto íntimo binário com outros projetos, outros softwares. A GPL é a Ferro GPL, ela é a mais recente da família, a Ferro GPL ela traz uma cláusula muito interessante que garantia a liberdade do usuário em serviços de rede, porque a GPL ela nasceu para garantir a liberdade do usuário, a gente fala liberdade software, só porque a gente está sendo mais específico, isso daqui foi feito para software, mas não é para o software ser livre e sair correndo pelo bosque quando bem entender. Não, né? A liberdade é a liberdade que o software proveu ao usuário, que a licença proveu ao usuário de usar o software. só que começaram a surgir soluções que usavam a GPL mais num serviço de rede, colocava uma cerejinha ali em cima do bolo, mas os usuários não tinham o poder de acessar aquele benefício. Aquela contribuição nunca retornava ao público. O bolo inteiro era aproveitado por alguém que só colocava uma cereja e nada retornava à comunidade. Principalmente, aquilo não garantia a liberdade do usuário, porque se esse usuário quisesse sair desse serviço porque algo na política dele, não é nem no código, algo na política dele não agrade ou algo no código dele passou a ser nocivo, esse usuário deveria ter a liberdade de pegar aquela funcionalidade e colocar em outro lugar e continuar fazendo o uso dela. Mas a GPL não previa essa possibilidade, por isso nasce a FeroGPL e aí ela garante que ela diz explicitamente que todo usuário do serviço também deve ter o direito de requisitar as fontes e acessá-los diretamente, copiá-los e fazer o resto que a GPL já permite. Algumas pessoas entendem a FeroGPL como uma licença específica para serviços web. Não. Qualquer serviço que potencialmente possa ser usado em rede. O Telegram. O Telegram não é um serviço web. Tem o Telegram web, mas o Telegram não é necessariamente um serviço web. Se você está usando o Telegram desktop ou o Telegram do celular e a comunicação dele com o server do Telegram, nada disso é web. O protocolo não é HTTP ou as aplicações não são construídas com HTML ou SVG, muito menos JavaScript, etc. Não tem nada de web nessas aplicações. Mas são serviços de rede. Se o servidor do Telegram fosse a FeroGPL, a gente poderia pedir o código do servidor do Telegram. Talvez tenham coisas GPL lá naquele back. Mas a gente nem vai saber disso. Entende? E mesmo que eles fossem bem intencionados e dissessem a gente tem coisas GPL, mas também a gente não tem obrigação nenhuma de compartilhar a modificação que a gente fez em cima. mas se fosse a Fero seria necessário isso. Então, serviços de rede é interessante. Assim, pense o seguinte, existe alguma potencialidade da minha aplicação ser usada num serviço de rede? Considere usar a FeroGPL. Eu meio que considero ela por padrão. Eu nem considero mais GPL porque a gente já está numa nova realidade onde tudo está indo para a nuvem. Então, tudo potencialmente vira serviço de rede. MIT. MIT, principalmente a versão mais recente, não que a anterior não fosse livre, tinha limitação prática. Porque ela exigia que fosse informado que aquilo foi desenvolvido com o código da universidade e aí depois milhares de universidades simplesmente copiaram a mesma ideia e tinha softwares e na inicialização imprimiam 45 mensagens de universidades porque tinham 45 módulos que foram copiados das diferentes universidades. Isso é ruim na prática e para alguns fins pode ser um forte limitador. Por exemplo, o que acontecia é softwares de linha de comando. Você só precisa haver uma saída muito específica, mas essa saída muito específica era precedida por 45 notícias. Isso era péssimo. Mas tudo bem. Essa licença evoluiu e ela é uma licença sem copyleft. Ou seja, ela não exige que as liberdades sejam mantidas nas derivações. Isso facilita com que esse código seja reutilizado em outros projetos livres porque ela não se preocupa com a licença desses outros projetos. Então, algo que estava em MIT pode ir para um software GPL ou a Fero GPL ou Mozilla Public License tranquilamente, mas também pode ir para um produto fechado. Por exemplo, o núcleo do BSD é o núcleo do do MacOS. Porque a Apple pode pegar aquele produto lá e simplesmente fechar, relicenciar, colocar o resto das funcionalidades que interessavam a eles em cima e ninguém mais tem acesso às melhorias que possivelmente foram feitas naquele núcleo. Muito menos as adições. Apache, por incrível que pareça, é uma licença que é usada em outras coisas além do próprio projeto Apache e apesar de que também o projeto Apache é muito maior do que as pessoas comumente pensam, as pessoas normalmente só pensam no servidor web Apache, mas o projeto Apache faz várias outras coisas interessantes. Então, essa licença, ainda que um pouco específica, ela ainda é bastante popular. Em seguida, a Mozilla Public License 2, ela é considerada livre também e ela tem compatibilidade explícita com a GPL, ela tem um copyleft fraco, mas ela diz, você pode copiar isso aqui e botar no produto GPL, isso é bem legal e é uma forma de fazer o intercâmbio entre as linguagens, ou, perdão, entre os projetos com diferentes licenças. e Mozilla Public License é ainda mais específico que Apache. Poucas coisas usam, mas essas coisas são incrivelmente relevantes. O navegador Firefox, por exemplo, é a coisa mais relevante que você conhece vindo da Mozilla Foundation e ele é licenciado sob a MPL. Para a gente não falar só sobre licenças de software, está aí a FDL também, que é bastante comum. Ela tinha um probleminha que merecia questionamento. O próprio projeto Debian carimbou a antiga FDL como uma licença não livre, mesmo tendo sido criada pela Free Software Foundation, mas como ela é uma licença de documentação, ela permitia que você colocasse trechos que não poderiam ser modificados. Você poderia declarar no aditivo da licença que determinados trechos não poderiam ser modificados na documentação. Isso parecia ser interessante para algumas pessoas em algum momento, certamente é uma segurança para alguns autores, mas isso viola a liberdade de modificar, né? E também distribuir aquela modificação. por isso ela não é realmente compatível com a definição do que é software livre. Mas a versão nova, que na verdade não é mais tão nova assim, acho que é de 2008, ela já superou isso daí. E Creative Commons finalmente. Será que elas são livres? Então, depende, porque Creative Commons não é uma licença, diferente do que muita gente diz, Creative Commons não é uma licença, você não pode falar, licenciei em Creative Commons, você não está informando o suficiente e está muito longe de uma informação clara, porque Creative Commons é um projeto que tenta solucionar problemas de permissão para simplificar o compartilhamento e a colaboração. Eu não vou colocar filminho aqui, mas eu coloquei o link dos filmes da Creative Commons na bibliografia dessa apresentação. Por favor, quem não viu, veja os filmes que a Creative Commons produziu nesses 20 anos para explicar o que é Creative Commons, por que isso é relevante. Vai ser bastante esclarecedor e eles são bastante divertidos. Acredite que vale a pena assistir aqueles filminhos. Mas como o interesse deles não era exatamente fazer algo livre, era facilitar a colaboração e a disseminação de conteúdos, eles têm uma variedade de licenças. E esse gráfico aí compara das de menor liberdade para as de maior liberdade. E isso foi, esse gráfico é da própria Creative Commons, sabe? Eles não acham uma crítica negativa apontar que certas licenças não são consideradas livres e algumas licenças têm maior valor para a cultura livre do que outras. Inclusive, eles mesmos definem cultura livre. E é por isso que eu tinha colocado o Freedom Defined lá, porque diferente do Open Defined, o Creative Commons usa o Freedom Defined como referência. Mas todo mundo no fim das contas basicamente é a mesma coisa se você não vai ficar variando o discurso. Tá, então de baixo para cima vamos entender essas formas de licenciar. Primeiro, o Copyright que não é uma licença específica, mas a gente subentende, é uma licença que garante todos os direitos. Por isso mesmo tem aquela clássica notinha de Copyright todos os direitos reservados. Logo em cima já tem a primeira que garante alguma coisa e já dá o grande mote do Creative Commons que é alguns direitos reservados. E essa primeira aí, a mais restritiva de todas, ela ao menos permite a distribuição. Então, se você recebe algum produto com essa licença Creative Commons by NCND, você ao menos pode mandar isso para os seus amigos, para outras pessoas que têm interesse, você não precisa pedir permissão para reimprimir ou copiar e redistribuir. By significa que você tem que citar quando você vai fazer alguma derivação ou apresentação daquele conteúdo. NC é não comercial, como a gente já tinha discutido antes, e ND é no derivations. Significa que você não pode modificar esse conteúdo. Então, você leu um post de blog que está licenciado usando o ND do Creative Commons significa que você pode copiar, você pode fazer algumas outras coisas com ele, mas você não pode modificar aquele conteúdo. Isso, inclusive, dentro da comunidade de cultura aberta, não é imoral, porque existem casos de usos e são realmente interessantes para isso. Por exemplo, texto de opinião. Você pode querer que ninguém modifique a opinião que você expressou num texto do seu blog. Então, talvez seja interessante você colocar o No Derivation. Talvez seja um texto que você acredite que é relevante o suficiente para as pessoas retransmitirem pela internet. Mas, se você acha que essa retransmissão pode acabar sofrendo algum tipo de ataque, talvez essa cláusula de No Derivation seja interessante para você. E, logo acima dela, tem essa No Derivation, mas sem o não comercial. Ou seja, você pode até vender as cópias que você fez daquele produto, mas você não pode modificar aquele produto. Então, foi uma música? Você pode gravar um CD e vender o CD com aquilo ali tranquilamente, mais você não pode editar aquela música, não pode fazer um remix daquela música, não pode adicionar um instrumento àquela música, etc. Logo em cima, já ficou verdinho, já vale a pena para a colaboração, para a cultura livre, mas a restrição não comercial é o que separa ela gravemente das outras licenças que estão logo acima. não comercial impede a primeira liberdade lá definida na década de 80 e que ainda está presente em todas as novas versões e novas discussões sobre o que é ou não é livre. Certo? Então, acima dessa, bom, e aí eu não falei, apareceu o SA logo que o no derivation sumiu. Quando você tem o no derivation, obviamente, essa licença tem que se manter, ela tem que se perpetuar no produto, até porque você não modificou o produto, então, é esperado que você não possa relicenciar ele também, você não modificou, mas isso daí está explicitado na licença. O SA precisa ser explicitado quando você não tem a cláusula no derivativo e o SA é exatamente o mesmo que copyleft, só que copyleft, como vocês bem notaram, é um nome que causa confusão, as pessoas não entendem bem o que copyleft, enquanto share alike, fica muito mais próximo do que o que significa. Compartilhe da mesma forma, e o compartilhe da mesma forma no juridiquês ali da licença significa mantém essa licença em qualquer derivado desse produto, seja porque você pegou o pedaço dele e botou em outra coisa, ou você pegou ele e mudou uma corzinha. Você tem que manter a mesma licença. E aí, removendo a cláusula não comercial, todos eles são reconhecidos como produto da cultura livre, tem até uma página sobre isso dentro do site da Creative Commons e está as variações do By SA, ou somente By, ou seja, você só precisa citar o autor. O que você quiser fazer com isso aqui, você pode fazer. Pegar só uma parte, mudar a licença, adicionar no outro produto, fazer uma modificação em cima, o que você quiser. E a CC0, que é a mais jovem de todas, ela já tem vários anos, mas ela surgiu depois que essa escala toda já existia, a CC0, ela é o equivalente a domínio público. Não é domínio público, porque domínio público é um termo jurídico daquilo que ultrapassou o limite de proteção do copyright. Mas CC0 é basicamente a mesma coisa, é uma licença que diz que você pode considerar isso como domínio público, não precisa nem ficar citando o autor. Quiz número oito. Vamos lá no Telegram. O que é a Creative Commons? Vocês têm 30 segundos para responder. Ok, acabou o tempo. Então, 3% ainda acham que Creative Commons é um tipo de licença. Eu achei que tinha sido suficientemente claro que não é, né? São no mínimo você deve entender como uma coleção de licenças. É minimamente aceitável entender como uma coleção de licenças. Mas ainda assim não é uma coleção de licenças. Ela é uma ONG, lembra? ela é um esforço para ajudar as pessoas a compartilhar e colaborar. Para fazer isso num mundo em que existe copyright, foi necessário criar licenças que descrevessem de forma clara as formas de liberdades que o autor deseja dar para aquela obra. Então, Creative Commons de Laura Celestin nasce com esse intuito. Vou ajudar as pessoas a colaborarem. Inclusive, os filminhos são ótimos sobre isso. Fala sobre a banda White Strokes, como uma outra banda o que que a outra banda teve que fazer para colaborar com a música deles, fazer uma modificação lá, que foi interessante. Só que os percalços para viabilizar aquilo, mesmo que os autores originais não achassem nenhum problema fazer aquela colaboração, foi difícil porque não existia algo como a Creative Commons naquela época. Então, 45% das pessoas acham que é uma coleção de licenças menos restritivas ou até livres. A Creative Commons tem uma coleção de licenças menos restritivas ou até livres. Ela não é essa coleção, entende? Creative Commons faz mais do que isso. Mas, assim, se você já entende ela dessa forma, já está muitos quilômetros à frente. Entende? Eu já fico muito feliz quando alguém diz que Creative Commons é uma coleção de licenças. Já é maravilhoso pelo menos entender dessa forma. Ela tem essa coleção. Bom, às vezes o nosso trabalho é fruto de uma grande mescla de fontes com licenças diferentes. Às vezes essas licenças não são compatíveis entre si. Então, você simplesmente não pode publicar esse trabalho. Felizmente, o mundo evoluiu para uma coleção mais restrita de fontes e algumas de licenças, uma coleção mais restrita de licenças e algumas fazem citação explícita de compatibilidade entre si. Como eu tinha citado antes, o MPL2 que tem compatibilidade explícita com o GPL, a GPL-V3 tem uma compatibilidade explícita com a Ferro-GPL-V3 e isso é bem legal e vice-versa. Bom, e é aqui que as licenças sem copyleft brilham. Você pode relicenciar os produtos sem copyleft, ou seja, a licença livre do tipo MIT, você pode relicenciar ela livremente o que significa que elas podem ser reusadas em REA sobre qualquer outra licença e até mesmo em não REA e produtos fechados, o que é o lado ruim das licenças sem copyleft. E autoria coletiva é igual a copyright coletivo? Sim, exatamente isso. mas você tem que se lembrar que vários professores colaborando na produção de um recurso educacional como parte do seu trabalho contratado pela escola não é autoria coletiva no sentido do copyright. Nesse caso, a escola é quem detém exclusivamente o copyright. Inclusive, foi por isso que o Stallman se demitiu do MIT quando decidiu iniciar o projeto GNU. Ele não queria correr o risco de que, em algum momento, a universidade se lançasse em uma batalha jurídica para tomar os direitos do GNU e remover a licença livre. Entende? A grande maioria dos SLs, dos softwares livres, são fruto de autoria coletiva. Um ponto negativo ou positivo, depende, é que todos os autores devem concordar com o licenciamento e, eventualmente, com uma mudança da licença. A aprovação inicial é orgânica. Um novo contribuidor que acabou de entrar no projeto, ao contribuir sobre a licença presente, ele está aceitando essa licença automaticamente. A mudança da licença é que é difícil. Ela é tão difícil quanto a popularidade do projeto, porque seria necessário conseguir a aceitação de todos que contribuíam e boa parte não passa de um login anônimo ali no site, no repositório onde aquele projeto foi desenvolvido. Então, às vezes, o projeto é encabeçado por uma empresa que quer manter o copyright exclusivo sobre o projeto. Aí, nesse caso, é comum ter que aceitar uma cláusula de exceção de direitos para você conseguir submeter uma contribuição. Aí, essa é uma forma de fazer com que pessoas que não eram contratadas por você cederem o copyright para que você seja o dono exclusivo do copyright daquele produto final. Então, se você assina isso, você garante que aquela empresa pode ser detentora do produto final para fazer a modificação que quiser no futuro, inclusive relicenciamento. Geralmente, é para isso, mas, frequentemente, é por medo de perder o controle. Vocês podem esperar isso de grandes empresas, né? Eu mesmo fiz isso duas vezes para o Google, quando eu fui contribuir para o Goleng e para o FonteBakery. Eu não gosto disso, mas, para mim, aquelas contribuições eram mais positivas do que a luta contra o controle corporativo do mundo e faz parte da minha escala de valores. Bom, multilicencio. Isso ajuda ou atrapalha? É. Essa prática que também é conhecida como dual licencing e provavelmente vocês vão encontrar dual licencing com mais frequência porque não tem muito por que licenciar com mais do que duas, mas o termo que eu considero ser mais correto é o Mood. Essa prática é... Ai, meu Deus, eu me perdi. bom, o fato de existir o multilicencing não é um convite para vocês licenciarem com duas licenças ou mais para facilitar o remix. Não. Na prática, a licença com copyleft mais fraco é a mais remixável e ela seria o suficiente nesse caso. vocês acabaram de ver que existem limites na troca, na permuta de conteúdos com licenças diferentes. Vocês não vão solucionar isso aplicando múltiplas licenças no produto. E, além disso, dual licencing ou com licenças livres costuma confundir os usuários. Essa é a parte ruim. Realmente ruim. já teve gente me perguntando algumas vezes inclusive se seria necessário respeitar os requisitos das duas licenças no seu trabalho ou seria necessário publicar o trabalho derivado com as duas licenças que estavam ali naqueles fontes, naqueles recursos originais. E não é o caso. Multilicencing atualmente ele se restringiu mais ao uso que eu considero mais útil que é uma licença livre com copyleft que permite a difusão e a colaboração e uma que permita usos restritivos mediante pagamento o que frequentemente é do interesse de alguma empresa. Eu não vim aqui para falar sobre modelos de negócios mas essa é uma das soluções uma das formas de financiar o empreendimento de produtores de ré onde os produtos poderiam ser usados por estudantes de baixa renda mas também poderiam ser incorporados em apostilas fechadas de grandes grupos educacionais e escolas elitizadas mas isso é outra conversa. Vamos fazer o quiz 9 para ver se vocês me captaram e aí eu posso desenvolver mais. Então, lá no Telegram, gente. Ao usar um recurso multilicenciado como parte do seu trabalho você deve ou pode é o quê? 15 segundos 13 12 11 10 9 Vamos lá, gente. Está faltando gente. 3 2 Acabou. Então 7% acredita que você pode escolher os termos de cada licença que melhor se adequem ao seu licenciamento final. Não. Se você faz Sherry Peek que é o nome disso pega o que eu gostei dessa e pega o que eu gostei dessa não. No fim das contas você vai violar as duas licenças se você fizer uma coisa desse tipo. 11% Acreditam que você deve licenciar o produto final com as licenças desse recurso. Ou seja se você usou um recurso que tinha duas licenças no final do seu produto final seja remix ou seja uma cereja do bolo vai ter que ter as duas licenças. Não. Você escolhe qual licença por qual licenciamento você está consumindo aquele recurso e dali pra frente você respeita os termos do licenciamento pelo qual você fez a cópia. Isso não é declarado explicitamente viu. Não vai ter um formulário lá dizendo ah eu aceito pela GPL eu aceito pela pela Creative Commons By SA não tem isso. Vai se você achar um recurso educacional que está licenciado por GPL Creative Commons By SA e você intenciona finalizar um produto By SA CC By SA então você já consome ele dentro desses recursos na hora que você copiou você vai fazendo as modificações de acordo com o que a licença permitiu e vai publicar de acordo com o que é permitido por aquela licença. Na hora que você publica você explicitou pro resto do mundo de que forma você aceitou aquele produto que serviu de base pra você. Se era GPL ou CC By SA e você no final das contas publicou em CC By SA você acabou naquele momento que você disse pro mundo eu consumi ele por CC By SA 37% acreditam que deve respeitar os termos de ambas as licenças bom acabei de explicar não você só vai respeitar os termos da licença que você escolheu usar e felizmente 45% chegou quase na metade pelo menos é o maior dos números deve escolher entre as licenças qual é compatível com o licenciamento final e respeitá-lo é isso aí gente então como aplicar essa felizmente é a parte fácil se você já sabe que licença você quer usar você deve explicitar isso de alguma forma na sua obra ou em alguma coisa que acompanha essa obra no software o comum é a gente colocar a licença no cabeçalho dos arquivos de código e um arquivinho chamado license ou copy copyright também aparece e uma citação disso num arquivo readme que também é super comum de qualquer forma isso são coisas que vão junto dos fontes do seu software nem sempre o usuário desse produto final que é o software vai ter acesso aos fontes e vai poder conhecer qual era a licença vendo esses arquivos associados aos seus fontes então é interessante também que você declare esse licenciamento em alguma saída do seu software ou em alguma parte da interface dele é um software do terminal o help dele poderia dizer isso ou o manual dele poderia dar essa informação botar sempre na saída eu já citei antes é meio problemático não é uma coisa legal é um software visual um software que você vai usar no seu desktop gráfico beleza pode no menu ter um item sobre que é super comum a maioria dos softwares tem um item sobre no seu menu e ali naquele item a janelinha que se abre além de falar resumidamente o que é o software diz também que ele é um software livre publicado sobre tal licença suficiente isso daí já foi o suficiente ah e como aplicar eu estou resumindo a como aplicar licença mas isso também significa aplicar nota de copyright a sua licença é uma simples extensão da nota de copyright então vocês já viram em vários lugares bolinha C ano todos os direitos reservados para tal pessoa essa é uma nota de copyright comum você faz a mesma coisa nos produtos livres símbolo do copyright ano do copyright pessoa e licenciado sobre Creative Commons by SA pronto você fez você aplicou o copyright e disse e não não está restringindo todos os direitos a você dizendo de que forma citando o licenciamento no software você vai fazer isso na parte gráfica ou na saída de texto também como eu tinha citado antes mas o que talvez seja mais interessante para vocês agora em mídias e aí qualquer mídia você vai fazer praticamente da mesma forma que eu acabei de falar então você fez uma música e você está distribuindo num CD hoje já não acontece mais isso acabou a era do CD mas eu vou ter que dar esse exemplo na bordinha do CD sempre estava ali escrito Cezinho All Rights Reserved e a indústria fonográfica que gravou aquilo ali então você faria a mesma coisa Cezinho o ano quem e a licença publicou esse áudio como um arquivo de áudio isolado na internet no fim no fim do áudio você pode botar um trechinho de fala dizendo produzido por sei lá quem e tal licença livre isso já é válido como nota de copyright na maioria dos países você declarar quem foi fez principalmente o ano é relevante apesar de não obrigatório mas não declarar o ano pode ser um limitante numa disputa judicial normalmente Cezinho o ano então no áudio você também diz o ano e por aí vai numa imagem bota no metadato na metadato da imagem eu sei que poucas pessoas sabem o que é isso mas quem trabalha com imagem sabe o que é isso e aí elas podem acessar essa informação nos metadatos pode ser uma imagem vetorial tipo um SVG suporta de forma muito rica vários tipos de metadados pode ser uma imagem como um JPEG ela também aceita metadados e você pode colocar uma descrição você acha que isso não vai ser suficiente beleza você pode colocar isso por cima da imagem eu acho péssimo porque isso destrói aquela parte da imagem para outros usos mas é uma possibilidade de aplicação e é uma aplicação válida essa aplicação é aceita ou então o repositório onde você está publicando essa imagem te permite botar descrição então nesse repositório onde você está publicando devianart por exemplo devianart tem espaço específico para licenciamento se não tiver espaço específico você coloca na descrição copyright ano pessoa licença que você decidiu aplicar pronto acho que isso é suficiente como vocês podem ver essa apresentação é um recurso educacional aberto vocês podem copiar e reutilizar de acordo com os requisitos da Creative Commons by SA a bibliografia está explicita aqui vocês podem acessar isso daí que vai ser bastante rico mas agora estou aberto às suas perguntas muito bom Aurélio uma verdadeira aula depois daquelas perguntas eu acho que não teve outras mas está aberto aí o microfone para quem quiser se pronunciar não sejam tímidos ninguém vai falar não eu estou aqui só esperando dando vez aos outros tem algum eco aí esse aí fala depois eu falo depois eu falo tá deixa que eu leio aqui eu descobri que para conhecer bem sobre isso é necessário imersão foi realmente a primeira vez que tive contato com informação de tão boa qualidade sobre o assunto ah vai lá isso isso é uma massagem para o ego mas quem quiser fazer crítica pesada também estou aceitando então que bom que leu o que esse Valdo falou que era o que eu estava aqui esse Valdo percebendo a gente precisa tratar com mais profundidade ele é fácil né mas são muitos detalhes e muitos conceitos similares e que terminam por confundir no momento da aplicação então eu estava aqui pensando Juliana inclusive qual é o recurso que a gente tem utilizado no Oda Digital né a gente tem que a partir desse encontro de hoje a gente vai refletir porque é cada produção tem as suas peculiaridades e a gente tem que pensar bem qual é a finalidade daquela produção para que a gente possa escolher aquele licenciamento que mais se adequa não é isso o Oredo isso esse é um trabalho né que a gente tem que ter e assim estou passando desculpa Débora pode falar sim não é Rodrigo vai 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 falar aí mas assim eu queria dizer que eu gostei muito de estar fazendo quiz no Telegram poderia ser outro recurso também né porque a gente é um momento que faz com que a gente verifique se a gente prestou atenção mesmo porque essa coisa da gente estar aqui no remoto a gente está assistindo a aula mas eu estou respondendo um ameiozinho eu estou resolvendo uma pendência ali que eu acho que não vai roubar minha atenção muito e na hora que eu respondo o quiz eu percebo que opa roubou a minha atenção é igual ao dirigir e de repente pegar o celular sabe eu consigo fazer as duas coisas mas não é o mesmo mas Débora assim não é só a culpa sua por favor não é só a culpa sua assim eu fiz isso mas por ter dúvida se eu conseguiria transmitir as ideias adequadamente e realmente não é simples transmitir isso então vale mais como uma avaliação para mim para eu ver o pessoal pegou bem eu devo repetir tal coisa pode ser por desatenção como você colocou mas pode ser também porque eu deixei vago é não perfeito serve como para o professor para a gente poder verificar como que a nossa mensagem está chegando quer dizer a gente está crente abafando que está super claro e na hora que a gente vai ouvir qual foi o entendimento que chegou a gente não ficou claro aí a gente refaz perfeito mas assim eu queria compartilhar com vocês como também tem esse outro lado de que termina a gente que eu estou aqui hoje na posição de estudante percebendo que o que eu achava que estava captando não captei tão bem pelo fato de estar me dividindo em multitarefas entendeu então assim termina sendo uma percepção para quem está no papel de estudante também perceber que opa aquilo que eu acho que funciona muito bem pode prejudicar um pouco porque algumas questões quando eu vi eu disse pô porque eu não entendi direito o que ele falou não ouvi direito naquela parte da explicação entendeu então assim achei que foi bem bacana mesmo e assim eu continuo com a gente tem que mergulhar mais porque eu tenho algumas dúvidas e principalmente essa questão do direito de usar dentro das liberdades engraçado a gente repete tanto essa liberdade do software de usar como e não tinha ainda a sociedade onde você restringir o dom comercial a liberdade e isso entra naquele conflito que remeteu lá a vocês quer dizer a gente está fazendo tudo com recursos públicos gerando conhecimento com recursos públicos a gente se sente tão assim num direito de justiça de dizer não esse material não deve ser comercializado e de repente você está ferindo um direito de liberdade do próprio fundamento dos recursos livres então isso confesso que eu ainda estou meio balançada assim sobre como pensar direito nessas coisas mas assim vamos deixar os outros falarem e o Rodrigo aí e a gente vai interagir vem Rodrigo Olá pessoal boa tarde meu velho amigo Aurélio entre outros amigos como Débora Júli bom primeiramente agradecer a Onda Digital por essa oportunidade maravilhosa e Aurélio pelas fantásticas explicações sobre o assunto e eu concordo muito com meus colegas professores S. Valdo e Débora que de fato é realmente necessário uma imersão maior nesse assunto porque apesar de já ter uma vivência de duas décadas com software livre com creative commons e todos esses elementos eu sempre tive uma dúvida de como de fato declarar nos meus materiais didáticos que eles eram recursos educacionais abertos eu gosto muito de desenvolver todos os meus materiais como professor autor sejam slides ou apostilas e obviamente eu sempre faço isso utilizando software livre e gero pdf a partir desses mesmos programas e eu sempre fiquei na dúvida o que mais eu coloco no final no último slide que são as minhas notas de autoria para deixar claro para todo mundo isso é um recurso educacional aberto então Aurélio eu entendi muito as suas explicações e nesse seu último slide eu percebo que deve estar faltando eu fazer exatamente como você fez aí colocar o ser de copyright o ano de produção daquele material o período e o meu nome o Samurai se reserva com as licenças creative commons além de obviamente disponibilizar esse material através de uma plataforma que também utilize motores livres que esteja dentro de todo esse contexto e que esse acesso ele de fato seja liberado para todos que tenham interesse eu entendi completamente ou faltou alguma coisa no meu entendimento não senti a falta de nada não então a minha compreensão foi completa então eu só preciso agora atualizar os meus materiais com esses pequenos detalhes não é isso? isso aí tá certo Aurélio muito obrigado cara eu já sei que você não usa MS Word para as suas publicações então tá tudo certo pode ter certeza há 20 anos no mínimo então obrigado Aurélio mais uma vez excelente como sempre e mais uma vez também obrigado a Onda Digital Débora Júlio Aurélio um grande abraço a vocês e a todos os demais presentes Alguém mais gente ninguém mais então eu tenho uma uma pergunta aqui Aurélio é você considera então que o software livre é realmente o precursor de todas as definições dos recursos educacionais abertos dados abertos acesso livre né que mais de movimentos que a gente tem o Ré não Ré né que eu já falei são esses movimentos né são esses quatro a gente tem dados abertos né que a questão da lei de acessibilidade de transparência a gente tem os recursos educacionais abertos nós temos acesso aberto que é a questão dos repositórios institucionais né do acesso à informação que seja aberto e o software livre faltou algum? Open quando você fala o open como foi que você trouxe logo no início dos slides open document foi isso? deixa eu pegar aqui logo no início já chegou enquanto você pega deixa eu dizer uma coisa que me chamou muita atenção quando eu participei uns três anos atrás nem lembro mais daqui a pouco já são quatro do congresso que teve de acesso aberto aqui na UFBA organizado pela professora Rosa inclusive né que é a a presidente da editora da UFBA né da Edufiba e aí a gente eu participei lá do evento e praticamente ninguém falava de software livre inclusive todos os softwares que usavam eram proprietários dentro do evento né e eu tinha essa então aí o open o open definition então o que é esse open knowledge esse conhecimento aberto né então assim porque eu conheço bem esses movimentos do acesso aberto dados abertos ré e o software livre entendeu e aí esse open definition pra mim foi novidade quando você trouxe pra mim aqui agora nesse curso e é como encerrando né como eu disse então as pessoas desses movimentos não conversam não interagem agora a gente já está bem melhor mas há um tempo atrás era praticamente assim ignorada essa questão de que esses movimentos deveriam estar se valendo o software livre né no uso do digital para as suas produções entendeu então pra esclarecer aqui o the open definition e o freedom defined eles não são movimentos tá eles são consensos aí o open definition foi um consenso estabelecido pelo pessoal da open knowledge que é uma ONG bastante importante provavelmente vocês usam serviços da open knowledge o o o o o pad que eu usei pra 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 produzir pra juntar as ideias pra pra essa apresentação é da open knowledge dentre outros vários outros serviços que são úteis pra pra educadores então tá a open knowledge é uma ONG open definition não é um movimento é um consenso é liderado pela open knowledge pra definir o que que é aberto dada os novos desafios porque a definição de open source que é útil que é usada como base ainda não respondia de forma clara alguns detalhes é o freedom defined mesma história é mas é uma outra galera que fez esse consenso e esse consenso é citado no creative commons creative commons que também não é um movimento é uma ONG que tenta solucionar algumas questões eles são úteis pro movimento de cultura livre aí sim movimento de cultura livre é um movimento que usa esses conceitos aí que foram consolidados e os produtos que que se encaixam dentro desse espaço seja o software livre sejam as mídias produzidas com licenças consideradas livres e vieram da creative commons aí Débora fala sobre a dificuldade desses diferentes movimentos conversarem é real infelizmente assim e não é só entre esses movimentos que a gente espera que tivessem mais concordância mas você pode ver isso com quaisquer outros movimentos sociais né o o movimento dos trabalhadores sem teto conversa com com o movimento LGBT conversam com as feministas e conversam com os educadores que promovem recursos educacionais abertos isso é complicado e acho que bom a gente discute problemas da realidade que mereciam atenção né mesmo que a gente não queira ser ativista de todos esses movimentos é interessante saber o que que eles estão dizendo por que que isso é importante e a gente vai encontrar interseções e devia trabalhar nessas interseções e aí Débora mostra e alguns movimentos e tem clara interseção com software livre mas usa um software proprietário isso enfraquece os dois lados foi útil Débora sim foi foi acho que a Rejane foi isso que ela estava tomando sim sim obrigada professora obrigada também o professor sua contribuição pelo menos para mim foi muito importante e a minha pergunta na verdade uma reflexão eu acho e uma consulta em função do que a professora trouxe e do que você também agora respondendo reforçou eu fiz agora há pouco não tem nenhuma semana a gente fechou um trabalho de sistematização para entender como os movimentos sociais vêm desenvolvendo suas formações nessa época de pandemia no espaço virtual então foi um trabalho assim de muito crescimento de muita de muito aprendizado de entender como é que os movimentos não só mais novos mas os mais antigos inclusive CUT MST conseguem se articular nesses espaços virtuais utilizando ferramentas virtuais para fazer suas formações e não parar na verdade porque aí a gente já tem quase dois anos de pandemia seria inconcebível de fato parar as formações e toda a vida na verdade isso tudo para dizer o seguinte primeiro para entender como é que dentro dessa complexidade toda que é a filosofia livre que é a cultura livre nesse mundo capitalista faz para contribuir nesse caso para esses movimentos no sentido de preparar essas pessoas os movimentos porque me parecem me parece muito alinhada a forma como a cultura livre se desenvolve com o que fazem os movimentos sociais então é como você estava dizendo em que medida efetivamente conversam eu pude perceber com essa sistematização pelo menos eu fiquei responsável por duas instituições uma delas é uma instituição feminista então a instituição feminista busca utilizar essencialmente que bom que você fechou o microfone estava dando um eco ah não você não vejou o seu auto sua outra conta está com o mic aberto mas enfim é para dizer isso que dentre as instituições que eu trabalhei uma delas é a feminista e essa sim se alinha busca pesquisa investe para alcançar a utilização correta das ferramentas livres e não ceder ao acesso fácil vamos dizer até e prático que são as ferramentas proprietárias e dos conglomerados essa é uma coisa mas também eu pude perceber junto com os meus colegas que a grande maioria principalmente os movimentos sociais mais antigos eles não têm uma reflexão em torno do que é a cultura livre e nem uma preocupação mais consistente em alinhar essas linguagens com o que fazem nos espaços virtuais no sentido de fazer formação então essa é a minha reflexão mas o que eu busco agora entender é se você tem dicas se você poderia sugerir espaços onde a gente pode buscar mais e se inteirar mais a respeito dessas ferramentas de quais ferramentas são de iniciativa livre e que a gente pode utilizar para não ceder a utilização totalmente dos proprietários eu acho que é um movimento difícil pelo menos eu não tenho muita notícia por exemplo a gente vai usar um form a gente usa do google porque não conhece outra alternativa e assim sucessivamente então é essa minha pergunta obrigada professor tá legal terei que compilar uma lista aqui e como e por que de que forma elas podem substituir as mais populares e onde mas a gente pode fazer isso com mais tranquilidade vamos tentar fazer isso então no grupo do telegram dessa oficina a gente deixa ele aberto para para compartilhar esses esses conhecimentos começando já por essa lista que você pediu isso muito obrigada e aí já dizer que esse movimento que você estava falando eu acho que é muito mais interseccional no sentido de se preocupar com essas linguagens todas atendendo a essas complexidades que são de raça de gêneros social principalmente raça porque os logaritmos eles os algoritmos eles são a gente percebe isso essencialmente criados por homens brancos héteros racistas e aí eu vou parar a lista aqui senão não tem mais não teria tempo mas enfim é isso muito obrigada vou deixo só acrescentar antes da pergunta aqui de Fernando aqui é então ótimo a gente deixar esse grupo do telegram aberto para a gente poder gerar essa lista de softwares livres que podem ser utilizados em massa inclusive anota aí Juliana que é fruto dessa discussão pelo telegram a gente depois publica esse resultado na página do Onda Digital que é algo que a gente já está com essa meta há muito tempo né Ju de deixar como um dos serviços da página do Onda Digital a distribuição né essa divulgação dos softwares e algumas descrições básicas né de utilização mas já adianto que a gente termina caindo no problema de uso em massa uso massivo desses recursos eles recaem no problema de infraestrutura que aí essas grandes corporações têm né e o o movimento livre não tem e as instituições que deveriam dar suporte a isso não não deram que são o governo federal que são as próprias universidades né brasileiras que nós estamos também tendo que fazer por exemplo esse fórum foi feito está sendo feito no meeting meeting claro um meeting associado ao Ufiba que aí a gente tem alguns recursos mas a gente gostaria de estar fazendo de ter feito né esse curso no no mconf que é uma ferramenta livre mas como nós tivemos 66 inscritos a gente tem uma limitação de participantes na sala que terminou nos forçando a migrar para a plataforma do meeting tá mas assim o que a gente vai fazer entregar os pontos não então o que é que a gente tem defendido como atuação dentro do onda digital é fazer as nossas formações em educação digital com o uso do software livre então e trazer essa consciência porque as pessoas usam o digital mas não tem essa consciência desse debate então se você tiver contato de pessoas né do movimento que queiram fazer cursos básicos de informática né com a gente a gente tem a CCS todo semestre que a gente divulga cursos né no no nosso site abertos né a comunidade que vai justamente discutindo essa consciência do uso de ferramentas livres na medida do possível a gente vai mostrando né principalmente os pacotes de escritório né os abertos e mostrando a importância de você poder usar recursos livres né digitais e o pouquinho que você faz já termina somando para um movimento que a gente quer de transformação entendeu então assim a gente difunde esse uso né da possibilidade de usar o software livre mas assim bem cientes das limitações que a gente tem né tem a pergunta aí de Fernando que Juliana vai ler e Rodrigo levantou a mão Juliana e aí faz o que? Deixa eu fazer logo a pergunta que já está há um tempinho Fernando Gonçalves que perguntou eu tenho uma dúvida sou bem leigo no assunto confesso mas como eu enquanto produtor de algum material em que escolhi uma determinada licença posso saber se esse material foi utilizado da forma esperada e não ferindo os acordos da licença essa é a parte complicada né é por isso mesmo que tem tanta violação de copyright da indústria do cinema rolando por aí porque é complicado primeiro detectar depois complicado acionar na justiça quem fez o uso indevido mas se você conseguir encontrar quem fez o uso indevido conseguir assim é uma é uma das coisas um pouco mais certas na justiça assim a lei de copyright costuma ser pesadamente e certamente aplicada sabe então a dificuldade é descobrir e descobrir assim se você se você quer realmente acompanhar será que alguém fez uma cópia você vai ter que fazer busca o tempo todo mas o que realmente acontece é as pessoas deixam rolar um dia alguém chega assim pra você e fala ó aquele seu trabalho ali Zezinho usou de forma inadequada e aí você faz alguma coisa é como eu já experimentei experienciei nunca eu não conheço ninguém que faça buscas exaustivas contra violadores de licença livre eu já vi casos contra quem violou licença livre inclusive no site do FFMPEG e é um projeto muito popular de conversão conversão de formatos de vídeo tem uma página sobre violadores da licença e eles já levaram alguns violadores à justiça ótimo Rodrigo acho que você pode falar agora certo eu achei interessante essa pergunta do Fernando e até chamar a atenção sobre ela também como o Júlio fez agora Aurion com base no que você explicou o fato da gente colocar essa marquinha do copyright já entre aspas nos blinda no ponto de vista que olha tem um autor líquida tem os direitos ou alguns dos direitos sobre esta obra não é isso? Aurion você me ouviu? eu acho que não ouvi segunda parte da sua pergunta eu ouvi até você perguntar se colocar essa marca já faz alguém perceber que tem um autor beleza mas eu acho que você ia fazer uma pergunta um pouco mais profunda e não ouvi nada certo não vou voltar só um pouquinho então tá o que eu coloquei foi a partir dessa pergunta do Fernando o fato da gente colocar a marca do copyright o nome do autor e alguns ou todos os direitos reservados já entre aspas nos blinda para outras pessoas que têm acesso a esse material onde elas saibam que há um autor detentor daqueles direitos com aquele material correto? Perfeito tanto você inibe certas pessoas de fazerem ações inadequadas mas você não vai inibir quem é mal intencionado mas contra os maus intencionados pelo menos você deixou bem explícito de que forma você está licenciando e quem é o detentor do copyright o que vai facilitar se algum dia você sentir a necessidade de levar à justiça certo a minha pergunta advém de recentemente um colega me perguntou sobre se quando a gente coloca o copyright em uma obra se existe algum registro em algum órgão ou alguma instituição que a gente devesse fazer esse registro antes de colocar essa marca no nosso material eu não soube responder na maioria dos países a simples de declaração no ato da publicação é suficiente você pode fazer isso de forma mais específica no Brasil eu não estou certo onde eu sei que para marcas e patentes você tem que ir no INPI isso tem custo mas simplesmente para publicar algo novo e declarar o copyright é simples autodeclaração perfeito eu achei uma excelente ideia a gente deixar o grupo no Telegram aberto e pegando um pouquinho do que você colocou a partir da pergunta de Rejane e as colaborações de Débora eu acho que Júlio também falou algo a respeito sobre essa lista de recursos livres que pudessem ser utilizados no lugar de recursos proprietários e alinhando isso àquela colocação que você fez quando falou lá do D.A. na Ufba da velha cartilha de software livre eu voltei no tempo na verdade naquela participação e eu queria deixar uma ideia para a onda digital claro que com as participações dos colaboradores inclusive os eventuais como eu a gente poderia será que seria uma boa ideia a gente recuperar a ideia daquela cartilha daquele conteúdo fazendo uma versão atualizada no onda digital e disponibilizando isso já utilizando esse licenciamento e essa cartilha poder ser de novo ser utilizada por vários várias necessidades que tivemos como no passado será que seriam boas? Deixa a pergunta aí para a onda digital para você e por aí vai Débora que vai responder aí olha só uma boa é mas acho que antes disso a gente tem que fazer uma busca porque tem o pessoal tem produzido bastante coisa né acho que tem um movimento nacional aí sendo retomado do software livre e o próprio Nick tem produzido muita coisa interessante e eu acho que um trabalho é catalogar essas coisas e indexá-las né e na verdade poder fazer fazê-las conhecidas né é impulsionar esse conhecimento que é que é o grande problema né a gente tem que começar a replicar essas coisas então a gente pode como onda digital no primeiro momento eu vejo isso buscar o que tem e ir publicizando com com o nosso público nos nossos cursos na página entre a gente né e aí o que a gente sentir falta que não tem a gente complementar eu eu tenho pensado assim o que você acha Aurélia aí Juliana pra mim tá ótimo eu também acho que o mundo já evoluiu o suficiente desde que a gente escreveu aquela cartilha e atualizar aquilo pode nem ser justo com as produções mais atuais então vale a pena cavar isso aí por publicações do próprio onda também né e fazer um compilado interessante e as referências como você disse é isso Rodrigo vamos vamos juntar esforços e fazer essas buscas e o que a gente foi encontrando um vai compartilhando com o outro entendeu ver os alunos lá da de onde você está o que a gente pode fazer assim de cooperação com certeza com certeza é uma boa e tamo junto Juliana Juliana e aí temos mais alguma coisa encerramos como é que é bom é a gente vai ter o grupo aberto então se surgir algo mandem no grupo e eu vou permanecer lá todos nós né bom então finalizando eu queria aqui vou até abrir aqui minha câmera para agradecer a Aurélio mais uma vez por essa contribuição né sempre que a gente solicita ele vem toda a disponibilidade com ânimo danado né então assim realmente muito agradecida Aurélio por compartilhar seu conhecimento conosco né é isso Juliana quer dar alguma palavra no final Sivaldo ainda está por aqui grava não acho que foi muito bom muito aprendizado aí para todo mundo e é isso a gente se encontra aí numa próxima acompanha as redes sociais do Onda Digital Onda Digital Ufiba como Débora falou sempre tem cursos oficinas eventos sempre tem novidades por lá a gente gravou aqui a oficina e eu estou dizendo que se tudo der certo a gente publica lá no YouTube do Onda Digital é porque o digital gente às vezes a gente pensa que vai dar tudo certo e na hora não dá eu estou gravando espero que salve tudo certinho dando tudo certo eu coloco no YouTube lá do Onda e aí fica aí esse aprendizado e aí eu mando o link também para para vocês né quando estiver disponível lá no YouTube então é isso obrigado Aurelio A Civaldo quer dar uma palavra final esse curso foi uma provocação de A Civaldo viu então assim ele trouxe a provocação e aí conciliou vamos vamos fazer conseguimos né enfim Débora pessoal boa tarde eu estava aqui no meu cantinho né eu gosto de ficar no cantinho você já já me provocou para falar realmente foi uma provocação que eu fiz a Juliana no nosso grupo do Proficomp porque a gente tem produzido recursos educacionais e a gente ficou nessa dúvida será que a gente produz é recurso educacional aberto qual seria a licença adequada além disso a gente também teve há pouco a defesa de TCC de um aluno com a coorientação do Diego Zabotti que está aqui na sala também e na banca a gente discutiu sobre a licença que a gente poderia assumir para a disponibilização do ah o Ramon também está aí é do Ramon que eu estou falando do TCC do Ramon Lima bacana Ramon então você ouviu tudo você já entendeu eu não entendi boa parte eu fiz lá eu estava aqui brincando que para mim também é uma grande brincadeira responder eu fiz alguns acertei saia aquela chuvinha de papéis eu fiquei feliz outros não mas sinalizou para mim o quanto a gente precisa se aprofundar entender melhor suas palavras inclusive eu quero reassistir para entender alguns detalhes das suas falas da sua fala e assim a gente teve também esse caso do TCC do Ramon que ele fez um trabalho um jogo e foi questionado na banca como é que você vai disponibilizar isso e pegou a gente desprevenido não sei quero que seja aberto e agora você trouxe umas coisas que me fizeram pensar o que será será que a gente quer que seja aberto o que é aberto o quão aberto então acho que essa discussão para mim ela inicia uma reflexão que a gente vai ter que fazer enquanto grupo ou enquanto grupos porque no Onda a gente tem vários grupos dentro do grupo eu acho que é o início de uma discussão eu pedi para que o pessoal do Prof. Comp viesse aqui em peso eu vi que tem alguns aqui a própria Juliana que também é do Prof. Comp o Diego o Graciele para poder a gente discutir isso lá dentro a partir dos recursos que a gente faz já que a gente está fazendo muita coisa e no final do ano a gente pretende disponibilizar tudo isso no final do ano no máximo até fevereiro de 2022 então como a gente vai disponibilizar isso é uma grande incógnita para a gente e sinceramente Aurélio uma das coisas que eu gosto da minha posição de professor é a gente problematizar não trazer a solução eu vim como aquele aluno que esperava ver a solução e eu descobri novos questionamentos e no fundo eu gostei disso porque me fez perceber que a discussão ela é muito mais densa e que a gente vai ter que se apropriar não tem para onde correr a gente tem que se apropriar dela muitíssimo obrigado e é isso eu espero que dê certo a gravação Juliana que eu quero assistir novamente com certeza então tá então damos por encerrada né essa essa aula hoje ok tchau gente obrigada tchau boa tarde para todo mundo bom final de semana boa noite tchau 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 tchau